Pensando bem Não posso mais dizer adeus Nem meu caminho caminhar Mas não pode nunca duvidar Do meu amor nem se negar Viver baixo, nada mais Nem chegar perto do amor que eu carrego pra te dar Já não consigo mais me ressentir Um só minuto sem pensar Para a saudade, saudade Desse amor que se alojou em mim E se fechou no teu olhar Para a vontade, vontade Por você, manhã de sol brilhou Por você, eu sinto o dom do amor Por você, por você Por você, manhã de sol brilhou Por você, eu sinto o dom do amor Por você, por você Eu sinto o dom do amor Eu sinto o dom do amor Nem chega perto do amor que eu carrego pra te dar Já não consigo mais me ressentir Um só minuto sem pensar Para a saudade, saudade Para a saudade, saudade Por você, eu sinto o dom do amor Por você, manhã de sol brilhou Por você, manhã de sol brilhou Por você, eu sinto o dom do amor Por você, eu sinto o dom do amor Por você Por você, manhã de sol brilhou Por você, eu sinto o dom do amor Por você Por você, manhã de sol brilhou Por você, eu sinto o dom do amor Por você Obrigado.